E aí pessoal, beleza? Wolf aqui de volta no canal pra mais um vídeo e hoje trazendo o link aí do Pokémon Brick Bros do Robrox de novo aí pra vocês e pedindo pra quem não é inscrito se inscrever no canal, porque esse jogo tá sendo deletado toda hora e sempre que ele volta eu trago o link aí pra vocês então vocês precisam ser inscritos no canal e ter o sininho ativado pra sempre que o jogo voltar vocês entrarem nele rapidamente porque senão vão dar mole aí galera, porque esse jogo infelizmente tá sendo deletado o tempo inteiro, tá ficando pouco tempo no ar então vocês precisam estar inscritos aqui no canal pra saberem quando o jogo voltou deixe um like aí pra me ajudar, comentem ideias de vídeo lembrando que eu iniciei uma série de sorteio no canal e também de onde e como conseguir tal Pokémon falado isso, o link está na descrição e no comentário fixado dá uma olhada no canal aí quando o jogo estiver deletado pra vocês, sei lá, me ajudarem e me motivarem a continuar trazendo vídeos pra vocês e sempre o link quando o jogo for deletado então é isso aí galera, falou! Música 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 Música